Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Bom dia pra todo mundo em mais uma semana curta de pregão, tá bom? Semana do Natal. E aí, antes de começar o vídeo, eu queria que vocês lembrassem que vai ter uma live aqui no canal. Pra você acessar, você pode vir aqui em vídeos, ó, em views, próximas transmissões ao vivo. E temos aqui, programado para o dia 22, amanhã às 7 da noite, você pode definir o lembrete, tá bom? Não esquece, eu já mandei lá no Telegram, sei que não é todo mundo que tá lá no Telegram. É só você acessar na descrição se você quiser estar no Telegram, mas se você não quiser, também tá aqui o lembrete pra você acessar. E tem aqui as redes sociais do Amor ao Dinheiro pra vocês entrarem, tá bom? Então, agora a gente pode falar aqui sobre as notícias pra nossa semana, né? Não só semana, mas pra hoje também. E os nossos queridos aluguéis. E você pode tacar o dedo no like aí, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial. Você pode entrar também no Telegram na descrição, compartilhar esse vídeo com todo mundo. E aí, os links das matérias e dos cursos estão na descrição, tá bom? México suspende atividades não essenciais na capital para conter o avanço da corona, tá bom? Espanha quer restrições mais firmes após nova alta de casos de Covid. E, o que eu quero mostrar pra vocês, mercados estão tirando do preço excesso de pessimismo, diz Barclays. Então, de olho aí no nosso mundo, aí, México, Espanha e alguns outros países aí com problemas de pandemia ainda, inclusive o Brasil, né? E mercados estão tirando do preço excesso de pessimismo. Para economista-chefe do Banco do Brasil, Roberto Sesensky, riscos permanecem dormentes. E aí você fala assim, ah, notícia boa, né? Mas se você dá uma lida aqui, aí você vai ver que, à medida que alguns riscos iminentes de curto prazo não estão se materializando, vemos uma despreciificação de parte daquele pessimismo, o que é diferente de dizer otimismo, tá bom? E aí, ele fala aqui, ó, que embora os riscos fiscais tenham diminuído após declarações do presidente indicarem que o auxílio emergencial não seria estendido, a discussão sobre as questões fiscais deve voltar com mais força entre fevereiro e março. E quando ele diz voltar com mais força, significa que os riscos fiscais voltarão a ser um problema, tá bom? Com a discussão do orçamento de 2021 e com desafios ainda maiores para o atual regime fiscal, tá bom? Então fica aí com essa notícia aqui, parece boa na chamada, mas quando você começa a ler só o comecinho dela, se você quiser ler tudo na íntegra, eu vou deixar na descrição, você percebe que é um alerta vermelho aí. E aí, galera, os alertas vermelhos já estão por aí faz tempo, faz de você deixar um caixa aí reservado para você investir, tá bom? Uma notícia curiosa e até boa, bebês de mães com Covid têm anticorpos contra a doença, diz estudo. Apesar dos anticorpos, os pesquisadores não encontram evidências de transmissão viral e não sabem o nível de proteção que esses anticorpos podem oferecer, tá bom? Mas não deixa de ser uma notícia aí levemente animadora, mas a zona de amostragem aqui, né, o grupo de amostragem é muito pequeno, só cinco bebês, tá bom? Então, notícia mais a título de curiosidade. Teste de estresse do Fed mostra que bancos dos Estados Unidos podem suportar a pandemia, uma notícia boa também, olha lá. No entanto, o Banco Central americano alertou que uma prolongada desaceleração econômica pode sobrecarregá-los com centenas de bilhões de dólares em perdas com empréstimos, tá bom? Vale a pena a leitura também. É uma notícia, na minha opinião, neutra positiva, tá? Ela tá mais ali pro espectro neutro positivo, mas pandemia nunca é uma boa notícia, né, galera? E aí, pra quem gosta de novidade e de IPO, saiu ontem aqui na Suno, Caixa Econômica prepara o novo Banco Digital com IPO na B3, tá bom? Vou deixar o link na descrição, vocês podem dar uma lida, tá? A ideia, se eu não me engano, é pra poder pagar benefícios do governo federal, tá bom? Pra facilitar. E eles dizem aqui que esse novo Banco Digital está sobre os cuidados de uma vice-presidente específica, e quem falou foi o próprio presidente aqui, Pedro Guimarães, tá bom? Então, essas são as notícias, Covid, bebês, pessimismo com risco fiscal, etc. E bora falar dos aluguéis, parte mais prática aí, tá bom? Hoje, dia 21, o último aluguel foi do dia 18, e nós temos aqui, começando com o IBR3, que fechou no 2,19. Preço médio dos alugados aqui subiu 3 centavos, o volume aumentou 4 milhões, ou seja, aquela flutuação básica, padrão. E aí, olhando o nosso gráfico, que eu já olhei na abertura semanal, se você não assistiu a abertura semanal, vem cá, vem aqui nos vídeos e assiste a abertura semanal. Se você perdeu algum vídeo, entra no próprio Telegram, ou você pode vir aqui nas playlists, que fica tudo organizado aqui, tá bom? A maioria, né, na verdade, alguns assuntos soltos eu não coloco, tá bom? Mas a abertura semanal ficou bem especial, você deveria ter assistido, tá bom? Então, o IBR3 aqui, com 2,08, 90 milhões de volume, o que a gente espera pra essa semana? Eu diria, galera, que se ele perdeu, você consegue perceber, né, vocês conseguem enxergar, eu vou abrir meu point on fixe aqui, que eu esqueci de abrir novamente, afinal, estamos na manhã da segunda-feira, a gente tem um patamar muito importante aqui nessa região do 2,11, tá? Ah, mas é 2,11 em ponto? Não, mas você consegue enxergar que ele já tocou lá como resistência, agora tá tocando lá como suporte em toda essa região, tá bom? Não é só 2,11, não é só 2,20, é toda essa região aqui. E se ele perder essa região, aí prepara que ele vai voltar pros 2 ou até o I90, tá bom? Então, de olho aí nessa semaninha do IBR3 e lembra que a LTA, que é o que importa aqui, essa LTA provavelmente ou será tocada numa queda mais forte ou numa lateralização mais forte, tá bom? E aí, resta saber qual dos dois será. Vai ser mesmo tudo isso que eu falei? É, não sei, a gente tem que esperar pra ver, mas a análise gráfica te dá essas previsões, tá? O IBR4 voltou abaixo dos R$3,00, né? E o nosso volume deu uma quedinha aqui de alugados. Você percebe que provavelmente rola uma troca aí. O IBR3, o IBR4 e alguns players, e os aluguéis ficam flutuando. Mas o IBR4, como sempre, né, galera? Eu falo sempre, vai seguir... Eu vou jogar uns 15 minutos aqui. Vai seguir o movimento do IBR3. Olha lá como eles são parecidos, tá bom? Olha lá. E aí, a gente tem o 293 aqui segurando o ativo. E em breve esse ativo deve voltar a subir. O IBR4 teve uma quedinha um pouquinho mais feia aqui, hein? Então, de olho aí nos próximos dias. E perceba que o 293 também é uma região importante pra o IBR4, tá bom? Igual aqui a região do 2 e 11 é pra o IBR3, tá bom? Então, de olho nisso. E bora falar de RB. Vamos ver os aluguéis de RB. Olha lá. Mais uma queda brusca em RB nos aluguéis, tá bom? Tá caindo cada vez mais. Agora já estamos ali na região do 586 milhões. O cotidiano de contratos 80,7. Preço médio não mudou muito. Então, a gente tem uma fuga de alugados aí que desistiram. Fechamento 7,39. E aí, nossa IRB, né? Tem bastante gente aí, inclusive nos grupos do Telegram lá, achando. E na minha opinião, eu acho que tá vindo mesmo. Mais uma estilingada aqui de IRB. Se vai ser essa semana ou a próxima, não sei. Semana de Natal e Ano Novo aí, eu não boto muita fé. Não ponho muita expectativa. Mas, olha lá que bela alta. E eu acho que IRB, em breve, vai dar uma alta lá pro R$8,00, R$8,25. Quem sabe, tá bom? Primeiro tem que superar R$7,67. Só que nessa superação desse R$7,67, aí ele já pode tocar no R$8,00. Volta pro R$7,67 e vai lá pro R$8,25. Tá bom? Então, essa eu acho que é o grande próximo movimento de IRB. Já a Cogna aí no R$4,78 deu uma quedinha um pouquinho mais chata. O volume aqui diminuiu também. Então, eu fico na expectativa da mesma coisa aí pra IRB. Eu fico pra Cogna, tá? Cogna, eu acho que em breve vai dar mais uma estilingada. Um ativo que tá começando a recuperar. Provavelmente vai segurar nessa região de fundos aqui. E vai voltar a subir, romper topo e buscar o R$6,20 muito em breve. Essa é a minha opinião pra Cogna. E não importa mais nada. Tá lógico que é só esperar isso acontecer. Tá bom? Estrutura de alta, rompeu o LTB relevante. Tá segurando aqui legal no 481-477, que é uma zona de suporte. Que eu acabei de mostrar lá no diário. Então, eu acho que é só uma questão de paciência. Esperar aí um pouquinho no ativo. E aí você pode trabalhar a posição aí também. Tá bom? Gafisa fechou no 477. A gente tem 27 milhões de volume. Quase 28. Não diminuiu muito. Não mudou muita coisa. Preço médio continuou os 4 dias da última semana ali. Ó, 4, 4, 9. Só que Gafisa também. Eu acho que Gafisa, galera. Mesmo com o mercado dando uma pancada pra baixo. A gente vai ter uma estrutura de alta respeitada. E eu acho que esse ativo vai dar uma estilingada pra cima também. Tá bom? E aí de olho no 467. Se perder de novo o 467 e vier buscar esses últimos fundos aqui. Eu acho que o ativo vai dar uma despencada. E voltar ali pelo menos pro 441 aqui atrás. Tá bom? E aí de olho em Gafisa. Sigo posicionado. É muito feliz. Tá bom? JHSF fechou no 7,85. Me negativou na carteira pública. Temos aqui 7,29 milhões. Eu, 129 milhões e 7. Não, né? 129 milhões e meio. Com a quantidade de contratos aqui de 16 milhões 874. E você percebe que deu uma diminuição. Mas, JHSF tá dando uma correção um pouquinho mais chata. No diário tá bonito. Tá bom? Muito provavelmente ele não vai voltar ali pra região do 662. Eu acho que dificilmente ele sequer perde aqui o 772. Mas a gente fica de olho. Tá bom? Eu acho que foi um repique um pouquinho mais agressivo. Pra voltar a subir. Muita venda nos 8 reais. Mas eu acho que não precisa levar isso em consideração. Lembra que a gente fez um topo ascendente. E que JHSF tá com tudo aí pra buscar os 9 reais. Muito em breve. Tá bom? E ele pode dar uma estilingada do nada. Igual ele fez aqui atrás. Em certos dias. Tá bom? Então fica de olho no JHSF. E aí a gente parte pra Magalu. Grande Magalu. Fechou 24,52. 2 centavos a menos do que a quinta-feira. Tá bom? E aí a gente tem um volume de alugados aqui. Que deu uma diminuída novamente. Por volta de 100 milhões. E eu acho que Magalu igual via varejo aí. Vai surpreender muita gente no curto prazo aí. Que está vindo. Tá bom? Eu acho que Magalu aí já bateu os 25 reais de novo. E tá acumulando. Pra justamente buscar e romper os 25 e buscar os 26 depois. Tá bom? Sem novidades. Via varejo aqui também. Vamos dar uma olhada nos aluguéis de via varejo. Tá acabando já, tá galera? Olha lá. Via varejo é 16,82. Preço médio é 17,72. Quantidade de contratos deu uma leve diminuída. E os vendidos estão bem positivos. E essa positividade aí dos vendidos pode gerar força compradora de realização da venda. Lembre-se disso, tá galera? E aí, o ativo, lembre-se que também está numa estrutura de alta incrível. Está fazendo um repique um pouquinho mais forte. E quando eu romper essa LTB aqui, e deve romper em breve, vai dar mais uma estilingada. E aí, galera, o grande alvo vai ser o próprio 22,36. Tá? Rompeu a LTB e confirmou o rompimento acima dela, o próximo alvo a ser rompido é o 22,36, que é o último topo deixado pelo ativo. Tá bom? Sem novidades nenhuma. VEG 7,287. Olha lá, chegou a bater 7,577 e derreteu. O volume não aumentou de contratos de alugados. Por quê? Porque isso aqui foi fuga de comprados. Está provavelmente realização de vendidos. Tá bom? Preço médio é 7,486. Quantidade de contratos deu uma diminuída. E você vai ver que VEG, vamos dar uma olhada aqui, vem comigo. Olha lá. VEG voltou abaixo de uma LTB, mas continua numa estrutura de alta. Tá bom? Provavelmente está vindo fazer algum repique aqui, ou nesse último fundo aqui, que coincide com aqueles topos. Um repique mais agressivo, né? Para voltar a subir e romper essa LTB com um pouquinho mais de firmeza. Tá bom? Por enquanto ele só fez um rompimento falso e voltou. E aí quem comprou aqui embaixo devia ter realizado, porque deu um lucro absurdo. Quem não comprou, quem comprou topo agora sempre espera, tá? Pelo menos quem comprou topo agora está melhor do que quem comprou topo lá atrás. E você precisa ter caixa para trabalhar a posição. Tá bom? Carrefour, 19,48. Preço médio é 19,57. Os vendidos novamente positivos. O que pode gerar uma alavancadinha aí no preço do Carrefour numa possível realização, igual eu falei agora há pouco, para o outro ativo. E de ouro nesse funilzinho aqui de Carrefour. Olha lá, até que bugou tudo aqui, né? Ah, eu estou no diário, né? Mas de ouro aqui nos 15 minutos também. Também tem esse funil. E muito provavelmente ele vai buscar essa LTB, porque ele já tocou muito nessa LTA agora aqui embaixo. Tá bom? E aí, nessa busca da LTB, você tem um ganho bem legal de percentual. E para acabar aqui, a gente tem Santos Brasil, que fechou no 5,33. Está começando aí para novos patamares. O volume aqui no 5,300. E aí, o preço médio dos vendidos no 4,92, os vendidos bem negativos. Tá, Santos Brasil? Olha lá como no diário ela está indo para novos patamares, tá bom? E aí, nos 15 minutos, elas dão uma bela esticada. Ela pode repicar aqui aonde agora? Aqui nessa região aqui do 5,22. Para depois continuar subindo. E aí, quem tiver paciência, provavelmente esse ativo bate 6,14 nas próximas semanas. Tá bom? Dias e semanas. Taca o dedo no like. Lembre-se, galera, que eu fiz um vídeo bem legal de abertura semanal, focando aí no diário. Então, assista lá. Taca o dedo no like. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, Moura Dinheiro Oficial. Até o próximo vídeo. Um bom dia para vocês. Muita cautela aí nos seus investimentos. Beleza? Tamo junto. Semana de Natal. Não estraga o seu Natal e Ano Novo aí fazendo besteira. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.